Ponto final no Brasil, urgente para Campinas e região, agradecendo demais o carinho da sua companhia, a sua audiência, olha, não perca no próximo domingo, durante o dia inteiro aqui na Band, tem informação das eleições, com programação especial, eu estou esperando você, nós vamos conversar no domingo aqui sobre o resultado das eleições, não perca, logo pela manhã já tem destaques aqui na tela da Band, hein. Está chegando o Datena para todo o Brasil, pensa na hora de votar, use seu voto, hein, a benefício da população, o Datena está chegando para todo o Brasil, eu volto na segunda-feira, tchau para você.